Roubei a lua só pra você E com os anjos confabulei No verão fiz a neve cair Me senti alguém além de mim Pra ver o mundo eu subi aos montes E provei do amor mais puro das fontes Seus desejos eu fiz voar Feito mariposas livres no ar Ah, maravilhoso amor Que faz tudo acontecer Assim nunca vi nada igual Que se compare a você Esse seu amor me tira do chão Me faz querer, me faz te amar Me faz sentir que sou capaz De fazer coisas que eu nunca fiz Cause baby, you're my number one Parabéns Yasmin, feliz aniversário Um abraço do seu amigo Adriano Camargo Tchau